Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Fox e hoje galera estamos aqui jogando mais um vídeo de Skyworks na versão do Minecraft 0.1.0 galera, então galera, eu tô começando esse canal, acho que vocês podem me ajudar com os likes, compartilhando com seus amigos esse canal e galera, se você não for inscrito, se inscreve no canal, então bora lá Já estamos aqui né galera, então vamos, peraí Sou muito bom nesse mapa O outro já caiu no começo Eu já falo que o outro já caiu e já cai aqui Cadê ele? Aqui ó, pode vir, pode vir Ah, isso não vale, tá de hack Tá de hack Droga Tá de hack Galera Já perdi duas Mas eu sou bom aqui Eu tava na Life Wars No Sky Wars lá Eu era bom lá Só que aqui, meio lag Acho que é porque tá na versão 0.11.0 Eita Vou fazer discadinha, nossa que lag Esse é um cintinho lag Olha o horrível Os caras aqui, eles gostam muito de fazer Aproveitar que os caras tá indo Tá indo com fundo Pra pegar no meio de vida Morreu Esse lookível aqui ó, já vai pra morte também Vai pra vala Literalmente Ganhei? Acho que eu ganhei, peraí É, ganhei É que demora um pouco por causa do lag Eita, tem um paro aqui Quem foi? Não, acho que tem alguém lá em cima Não, acho, eu tenho certeza Puxa galera Ah tá, tá, tá É que bugou aqui Ó galera, vocês viram que eu ganhei Peraí Esse bárbaro aqui ó Então galera, vamos pra mais uma partida Chegamos Agora só esperar dar o tempo Peraí Agora por favor Dá like nesse vídeo galera Porque eu preciso Eu quero me tornar um YouTube galera Por favor, dê um like Deixa o like Se você não for inscrito Eu tô começando Galera Se inscreve no canal galera Por favor Eita Que isso Se inscreve no canal No canal Se inscreve no canal galera Por favor Galera Por favor Se inscreve no canal Já matamos um aqui Ó Com bem Com bem Vem, vem 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 Morre Tá me tampando Por quê? Galera Galera Vamos só pra mais uma partida Aqui né Já disse que é o ar E aí eu finalizo o vídeo Galera Por que eu tenho que fazer Muita coisa Hoje de noite Amanhã nós vamos ter Também Mais vídeos Galera É que eu tô começando o canal Hoje Por isso que eu não gravei um outro vídeo Já vamos chegar aqui né Tem um bug aqui Que eu tô com o animador Mas eu não tô com o animador não Galera Além desses Que eu vou jogar Galera Eu não Eu vou trazer Um Eita Pula Que isso Que isso Morri E galera Foi isso Obrigado por ti Por assistir esse vídeo Se você estiver assistindo Não se esqueçam de Se inscrever no canal Dá like Galera Por favor Me ajudem aí No canal Galera Por favor E Tamo junto Falou